Paraíso das Cozinhas, quanto modelo bonito de cozinha tem nessa loja aqui, viu? Pode começar a olhar, namorar, escolher a cozinha que você tá procurando, porque olha, aqui é o seguinte, é uma loja exclusiva toda da esquina e você vai pagar em 10 vezes, né Marcos? Exatamente, 10 pagamentos, a entrada pra 60 dias. Agora o que eu gostei muito aqui da Paraíso das Cozinhas, o Marcos tem um compromisso muito sério com você de entregar a cozinha na data certa. Então quantos dias certinhos você precisa pra entregar essa cozinha? Prazo pra entregar e montar são de apenas 15 dias. 15 dias entrega e monta a cozinha pra você. Quer um preço aqui, olha, vamos começar nessa. Essa é a cozinha Itapuã, sai 10 pagamentos de R$189. Exceto a pedra, né? Exceto a pedra. Já vai com a mesinha ali, só acessórios e pedra aqui não. Agora vem pra cá, gente, porque tem outro também. Essa aqui, ó, é a lacata, tá muito bonita essa cozinha. Você falou que ela é top de nida toda da esquina, né? Ela é top de nida toda da esquina e tá na promoção por 10 pagamentos de R$249. É a entrada pra 60 dias. E o normal seria R$10 de R$290 e pouco. Ele vai fazer R$10 de R$249 essa semana. Traz o projeto aqui na loja, aliás, traz as medidas aqui na loja, faz um projeto rapidinho no computador, sem compromisso nenhum, olha. Tem outras cozinhas aí, aqui você vai ter ideia, vai ter ajuda deles também, né? Pra como é que você vai fazer a sua cozinha. Aqui, olha, outras opções também pra você. Você pode fazer lavanderia, o banheiro com eles, né? O dormitório. Ó, uma opção de dormitório aí pra você também. Faz o seguinte, facilita tudo em 10 vezes, né, Marcos? Facilita e pode estar solicitando a presença de um projetista nosso lá. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso nenhum. Então, dá mais uma esticadinha pra cá, vou te passar o dinheiro. É Rua das Figueiras, número 161. Isso aqui é em? Santo André. Santo André, o telefone. Rua Monteiro de Melo, 182 na Lapa. 3865-3866. E tem também na rua? Rua Piauí, 890, aqui em São Caetano do Sul. Telefone 4229-0290. E o nome da loja é? Paraíso das Cozinhas. Carre!